Olá Pioi, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha através da internet. No programa de hoje a gente fecha a cobertura da Expo Pioi 2009, um festão que balançou o Oeste Mineiro. Um grupo de empresas, Pioienses, do primeiríssimo time, viabilizou essa cobertura do PTV. Vamos a elas aqui no telão. Prisminas, corretora de seguros, Grupo 4i, Café Utam, International House Idiomas, Santo Antônio Calçados, Minas Export, Estalo Supermercado, Crede Alto, e Governo de Pioi. Mas antes da gente ir para a festa, eu quero comunicar que já está pronta a lista oficial do Agora que são eles. Pronta e guardada a sete chaves para ser divulgada em primeira mão no PTV do dia 31 de agosto. O lançamento começa aqui no programa e depois segue numa grande campanha de marketing que vai durar aproximadamente 45 dias, através dos principais veículos de comunicação de Pioi e da região. TV Oeste, através do PTV, Jornal Alto São Francisco, Jornal Ponto, Revista Apar, Rádio Onda Oeste, Rádio Pioi FM, Rádio Alto FM, além da veiculação na internet, através do Portal PTV e do site Topo Web. Portanto, um super pacote de mídia, com o objetivo de ampliar a visibilidade regional dos homens que fazem a diferença na cidade carinha. Portanto, lista oficial do Agora que são eles, 31 de agosto, aqui no PTV. Combinado? A apresentação dos grupos de dança country é sempre um momento que ajuda a sintonizar as arquibancadas, com o ritmo da maior festa do Oeste Mineiro. Mais uma vez aqui se apresentarão dois grupos, Texas Country e Companhia Country Fashion. Shirley, quanto tempo para ensaiar essa apresentação? Shirley é a presidente, eu posso dizer assim, da Companhia Fashion Country. Três meses. Exatamente três meses nós gastamos este ano. São quantos dançarinos hoje, Shirley? São 22 dançarinos ao total. Começamos com 35, mas, à medida que foi ensaiando, aqueles que não davam conta mesmo, não conseguiam foram ensaiando. Encerrados são 22. Ótimo, muito obrigada, querido. Parabéns pelo seu trabalho. Este foi mais um flash do repórter Credialto na Expo 2009. O engenheiro Biraci Brito Mota, tudo bem, Biraci? Tudo bom, Luciano? Tranquilo. E a Tê, tudo bem, Tê? Tudo bem. Biraci, está curtindo a festa? Como é que está? Muito demais. Festa boa, festa gostosa. Gente boa, bebida boa, música boa. Rodeio bom. Rodeio bom. Tudo bom. Tudo maravilha. Biraci, eu quero te perguntar o seguinte. Eu sei que a postura Brito Mota está caminhando por uns 25 anos e está chegando agora o projeto número 1.000. Qual é o projeto número 1.000? Eu sei que vocês estão comemorando isso. Qual é o projeto número 1.000? É uma meta muito grande, né, Luciano? Atingir o projeto número 1.000. Nós vamos fazer uma obrigação com todos os nomes. Mas o projeto número 1.000 é muito especial. É o residencial recanto das Araras que fica no Ribeirão Araras com 700 metros de área de lazer. É um projeto da própria construtora. Um projeto da própria construtora iniciando a área de imobiliária da construtora. Vão ser aproximadamente 40 chacras de 3.000 metros com uma praça, com lago com a preservação da área de preservação permanente melhorando melhorando no sentido de árvores para ter mais animais. e vai ser uma área de convívio sui gêneris. É uma coisa... Nós estamos vendo tudo que tem no Brasil disso e fazendo o melhor que vai existir. Muito bem. Parabéns. Sucesso para a construtora e para o residencial. Muito obrigado, Luciano. Um abraço, Tê. Um abraço. É uma festa muito boa, né? Que acontece aqui em Piuí. Há 29 anos atrás começou a festa Agua Pecuária da cidade de Piuí. É uma festa para ninguém poder feita. Eu sei da televisão aí que está de parabéns que a festa continua assim cada vez melhor, viu? A festa está muito boa. Muito bonita, bem movimentada. Estou gostando muito. A festa está muito boa. Primeiro ano que eu venho aqui achei muito movimentado, o pessoal bastante animado. Está muito bom. Para mim, eu já vi aqui já há alguns anos e acho que sempre foi boa. Cada vez está melhorando. Tem sempre inovações, novas atrações. Então, para mim, está muito boa. Eu acho que é uma festa tradicional que está cada vez melhorando mais e está começando em um ritmo bem animado. A festa sempre é tradicional, como sempre. Sempre o rodeio. Hoje, essa festa agora está mais animada que o parque, veio mais coisas. Então, a festa eu espero que esse ano seja melhor do que a de outros anos. A festa é muito boa. A diretoria está de parabéns e, se Deus quiser, eu vou estar aqui em 2010 para prestigiar o evento. A festa está linda. A equipe sindicatural está de parabéns pela organização. Esse Piuíl é uma cidade carinhosa e receptiva. Então, todos parabéns. É uma festa muito boa, uma festa tradicional da cidade e acredito que, assim como todos os anos, vai ser sucesso. Está super boa, super lotada. a gente está adorando. A gente é de Capitólio, está curtindo muito essa festa. Esse foi mais um flash do Repórter Crédio Alto na Expo 2009. O fotógrafo Rodrigo Costa roubou o tempinho porque ele está trabalhando aqui no Parque do Nico Gabriel para vir aqui visitar o estúdio do PTV. Rodrigo, o estúdio 10 está aí firme, trabalhando, documentando tudo, né? Estamos aí documentando tudo, registrando as melhores imagens da festa. e há sete anos que nós estamos aí registrando em foto e filmagem, o sindicato deu essa oportunidade para a gente da primeira vez desde quando o estúdio 10 abriu. Aí vocês vão perder mais oportunidade. Não perdemos, mostramos serviços firme, mostramos serviços de qualidade, mostramos para eles que nós temos competência de fazer um bom trabalho para eles e até hoje, sete anos consecutivos que nós estamos registrando na festa desde o começo. Rodrigo, obrigado, vai trabalhar. Obrigado, obrigado a você. Sim, para a festa ficar ainda mais bonita este ano nós tivemos o prazer de receber uma baiana, ou seja, música baiana é tudo de bom, uma representante baiana mais ainda. Dona Bita, como que a senhora tomou conhecimento da exposição aqui de Piuí? Há muito tempo que falaram que essa festa é boa, mas eu nunca tive vontade de vir, mas através de um colega ele fazendo festa comigo e ele falou vamos conhecer Piuí e para mim foi um prazer que a festa foi boa apesar do pessoal não conhecer o acarajé e foi recebida muito bem aqui em Piuí. Esse foi mais o flash da Repórter Cade de Alto na Expo 2009. mena